Boa noite, como já vinha dizendo, o arco já está lixado, está faltando pouca coisa para terminar ele, já está uma boa parte feita, aqui foi emburrado o barbante, que é cabeceira, feita em tec mil, falta vernizado, ele está sem brilho ainda, assim, que estiver vernizado, aí eu já vou, com corda e tudo, vai ser a última postagem, o último filme que eu vou fazer, não tenho arma desse arco, mas só agora, a nova filmagem, só a hora que estiver pronta, a corda com o sonorizador e tudo, boa noite.